A Usiminas está barata? Se sim, então por que ela está caindo tanto? Ou será que ela é uma furada? E os dividendos? Enfim, esse vídeo aqui é um vídeo sobre Usiminas e ao final dele eu vou te responder se está valendo a pena comprar ela agora ou não. Isso é claro, de acordo com a minha estratégia de investimento. Eu vou te ajudar a tomar as melhores decisões de acordo com a sua estratégia de investimentos. Então, se você é clubista, já deixa o dedo no like desse vídeo. Se você não é clubista, te inscreve no canal, vira um clubista, clica no sininho e antes de ver minhas opiniões, comenta. Para ti, Usiminas, vale a pena? Sim ou não? Deixa aqui o seu comentário. Simbora! Bem, a Usiminas é uma empresa que está há muito tempo na Bolsa e assim como ela fez muitos investidores ganharem dinheiro, o cara que comprou lá atrás e manteve até hoje está ganhando bastante, o cara que comprou lá atrás e vendeu ali no final dos anos 2000, ganhou muito, o cara que comprou ali na crise brasileira em 2016 e manteve até hoje está ganhando bem, quem vendeu antes está ganhando bem, enfim, teve muita gente que ganhou dinheiro com Usiminas, mas teve também muita gente que perdeu dinheiro. Qualquer pessoa ali que comprou entre 2005, 2006, 2007 e 2008 está perdendo dinheiro, quem comprou aí há um ano, um ano e meio atrás também está perdendo dinheiro e eu estou perdendo dinheiro com Usiminas. Sim, eu acho que só existem dois tipos de investidores, aqueles que perdem bastante enquanto ganham outras vezes e aqueles que mentem. Eu faço total questão de mostrar aqui as decisões que eu tomei que me fizeram perder dinheiro. Mas o fato é, quem é clubista há mais tempo, que acompanha mais vídeos do Clube do Valor, já me viu citando que eu tenho ações da Usiminas e que meses atrás a Usiminas estava entre as mais baratas da Bolsa. Eu vou te responder ainda nesse vídeo se ela ainda está hoje. E o ponto é que eu percebi que essa posição, o fato de ter ações da Usiminas, se tornou algo meio polêmico porque tem muita gente discordando. Gente como o Rodrigo, que comenta que sempre foi uma empresa mediana, que andou de lado, e que só em 2021 que deu um boom. Gente como o Profeta do século XXI, que está fazendo sua profecia aqui, dizendo que siderúrgicas só vão se desvalorizar daqui para frente. Ou como o Peso 8, que vai esperar um pouco para entrar junto com o mercado, e vai esperar a China reagir. Tomou uma chapatada ali do Vitor, que falou que esse cara vai comprar na alta e vender na baixa. Enfim, nada contra quem discorda, né? Acho que no mercado financeiro existe muita discordância, senão todo mundo teria a mesma carteira. Só que o ponto é que eu percebi que várias dessas discordâncias, elas muitas vezes me parecem vir de quem não tem uma estratégia muito clara. De quem está fazendo seus comentários, pautados numa raiva da cotação da empresa ter se desvalorizado bastante, ou ainda em questões extremamente qualitativas, do tipo, olha, quando a China crescer, aí vai crescer também. O que eu não acredito ser a melhor estratégia do mundo. Então o meu objetivo aqui, depois de falar um pouco sobre a Osimina, sobre por que ela está caindo, sobre os resultados dela no terceiro trimestre, é te falar se ela ficou barata ou não, sob o ponto de vista de um método claro. E aí você pode não seguir o meu método, não tem nenhum problema quanto a isso, mas o que eu acredito é que se você quer ter bons resultados, se você quer enriquecer no longo prazo, quer conquistar a liberdade financeira, você precisa sim ter um método. Estamos alinhados? Então vamos lá. A Osimina, você pode pular 30 segundos para frente, se você conhece muito bem a empresa, se não conhece muito bem, vem aqui comigo para entender. Porque a Osimina é nada mais é do que um grupo siderúrgico, com atuação em diferentes segmentos da cadeia de valor do aço, e que tem entre as atividades, a mineração, logística, bens de capital, centros de serviço, distribuição e soluções customizadas para a indústria. A sede da Osimina é em Minas Gerais, e ela está presente nos mercados de construção civil, automotivo, energia, máquinas, equipamentos, naval, óleo e gás. Essa empresa foi fundada lá em 1956, como uma empresa estatal do JK, o Juscelino Kubitschek, o famoso 50 anos em 5, sendo que ela foi privatizada lá em 1991, antes de eu nascer, assim, em 92, dentro do programa de desestatização do governo federal. Sobre as suas ações, o grupo de controle da empresa inclui o grupo Nipon, Previdência Osimina, e também o grupo Ternium Tenar. E, no momento, a Osimina está aí com um Dividend Yield de 10,66%, e uma queda de 35% na sua cotação nos últimos 12 meses. E aqui cabe destacar duas coisas, tá? A primeira é que, até pouco tempo atrás, o Dividend Yield da Osimina estava bem maior, na faixa dos 22%, mas daí passou, né, 12 meses de um pagamento grande, ele caiu para mais ou menos 11%. E, segundo, que o histórico de distribuição de dividendos da Osimina sempre foi bem caótico, ela passou anos, inclusive, sem distribuir dividendos, e, historicamente, não é uma empresa de alto Dividend Yield. E você pode ver nessa tabela aqui, que sempre que a empresa dá lucro, ela distribui mais ou menos 25% de dividendos, esse é o payout da empresa, tá? E quando ela não dá lucro, é claro que ela não distribui nada. Só que, mesmo distribuindo apenas 25%, né, do seu lucro líquido do ano passado, o seu Dividend Yield acabou muito grande. Por quê? Porque essa é uma empresa com índice preço por lucro muito baixo, no momento de apenas 1,91%. Agora, por que a empresa não para de cair? Aqui vale lembrar que o ano de 2022 está sendo um ano bem difícil para a Osimina, que já caiu 48%, sem considerar os dividendos, e nos últimos 12 meses ela caiu 38%, sendo que ela está há bastante tempo, assim, nessa faixa aí de R$8,00, R$7,00, já desde ali de julho desse ano. E o principal motivo é que a empresa entregou nos primeiros trimestres desse ano, o resultado abaixo das expectativas. A expectativa média dos analistas, por exemplo, para o resultado do segundo trimestre de 2022, era uma queda de 70% no lucro. O lucro, de fato, caiu mais do que isso, caiu 77% no segundo trimestre desse ano. E já no terceiro trimestre, os resultados recentemente publicados no mercado, a gente viu ainda a queda nos números, porém, dessa vez, uma queda menor do que o mercado esperava. Como você pode ver, embora a queda do lucro tenha caído 67%, ela foi acima do projetado. E guarda essa informação aqui, porque ela tem tudo a ver com o fato da empresa ter ou não ficado barata. Bom, sobre esses resultados recentemente divulgados, eu quero destacar alguns pontos aqui. Primeiro, os destaques. Você pode ver que a venda de aço, ela caiu 4% da comparação do terceiro trimestre contra o segundo. A receita líquida, na comparação do terceiro trimestre contra o segundo, caiu um pouquinho. E o EBITDA ajustado, esse sim, caiu bastante. E a margem da empresa saiu de 23% para 10%, com uma queda também do lucro líquido consolidado no segundo contra o terceiro trimestre. E se a gente for olhar uma visão um pouquinho mais longa, se a gente for olhar os últimos cinco trimestres, você pode ver que o EBITDA da empresa, de fato, vem em uma trajetória descendente e com queda em especial da margem. E isso não é algo específico do setor de siderurgia. Também acontece com o setor de mineração. Agora, por que a empresa teve resultados tão menores? Aqui cabe destacar que houve um boom nos resultados da empresa ao longo do ano de 2021. Então, a base de comparação é uma base muito elevada. Pode ver que, historicamente, as margens da empresa sempre ficaram ali entre 13% e 20%. E com esse aumento muito forte na receita em 2021, a empresa conseguiu ser eficiente nos custos e aí todo esse incremento foi praticamente margem. O que levou a margem líquida da empresa, de lucro líquido, lá para o patamar de 29,8%, que o mercado entendeu não ser algo recorrente. Isso é algo que não fosse repetir no futuro. Por que, Ramiro? Primeiro, porque o minério de ferro subiu muito ali nos anos de 2020 a 2021 e, de lá para cá, ele despencou, estando cotado hoje a 88,5%. Se for pegar num histórico ainda maior, a gente pode até ver uma correlação da época em que a Usimina tinha seus melhores resultados, se a sua cotação era maior, com o próprio preço do minério de ferro. Isso tudo somado a um risco maior de recessão na China, ou de aceleração forte do crescimento do PIB, fez com que não apenas a Usimina, mas também outras empresas ligadas à mineração sofressem bastante. Também considerando o dólar um pouco mais baixo, com o preço do minério de ferro bem mais baixo, faz com que a Usimina tenha que se preparar. E aí, sobre o fato dela estar preparada ou não, eu quero te mostrar esse dado aqui do release de resultados da empresa, para destacar que a relação entre dívida líquida e ebítida da empresa é muito baixa, apenas de 0,14 vezes, e não à toa essa empresa é tida como uma empresa de alto rating. Ou seja, ela está muito preparada em termos de composição de endividamento, para um período bem pior. E aí você deve estar pensando, poxa, com todo esse cenário pintado, é lógico que essa empresa não está barata, é hora de comprar ou não? Se é hora de comprar ou não, vai depender da sua estratégia de investimento. E antes de falar da minha, antes de falar se os minas estão baratos ou não, eu queria te mostrar esse gráfico aqui, que é o gráfico de regressão à média. Olha ele enquanto eu te explico que o fenômeno de regressão à média é o fenômeno que existe na física, que existe nos negócios e, obviamente, existe nos múltiplos das empresas, na bolsa. Para você entender rapidamente esse fenômeno, pensa o seguinte, essa garrafa de água aqui, se ela tivesse muito gelada quando eu comecei a gravar esse vídeo, ela ia ficando quente, ia começar a suar aqui ao longo dessa gravação, porque a sua temperatura estaria regredindo à média. Assim como se eu tivesse aqui um café quente, esse café iria esfriando com o passar do tempo. A temperatura tende a regredir à média. E o mesmo acontece com margens de empresas e múltiplos de empresas. Então, se a empresa está num momento em que ela está subindo muito, em que o mercado espera alta dos lucros, em que ela está na hype, o que acontece? O mercado passa a pagar muito caro para comprar essa empresa. Aconteceu recentemente em empresas de tecnologia, como Google, Meta, que estavam com múltiplos muito elevados, porque o mercado estava extrapolando resultados muito melhores lá para frente. E o mesmo aconteceu aqui no Brasil. Em outros casos, como por exemplo Magazine Luiza, que ali em 2021 era a maior queridinha da bolsa, era muito cara, o mercado extrapolou os resultados recentes, e os múltiplos e os resultados, as margens, agrediram à média, e aí a coisa deu ruim. Bom, independentemente de qual seja a sua estratégia de investimento, eu acredito muito nessa filosofia de investimento em valor, em comprar uma ação por um potencial preço menor do seu preço justo, do seu valor correto de mercado. E acredito também que, pelo fato dos mercados serem cheios de seres humanos, esses fenômenos de agressão à média, de extrapolação de resultados bons e ruins, vai seguir acontecendo. E acredito que, talvez, isso esteja acontecendo com os eminas. E para descobrir se está ou não, você precisa de uma estratégia clara de investimentos. Vou te explicar rapidamente a minha, e te mostrar se o seu eminas está barata ou não. A minha estratégia é a estratégia de selecionar as ações mais baratas da bolsa, uma estratégia que eu ensino no curso Descomplicando o Mercado de Ações, que a gente não vai mais abrir vagas esse ano. E também ensino no curso Vencendo o Mercado de Ações, que é um curso mais barato, que dá acesso por um ano à lista das ações mais baratas da bolsa, que eu vou abrir com uma condição fantástica na Black Friday, muito em breve. Aí, essa estratégia, ela consiste da seguinte forma. A gente pega todas as ações que estão na bolsa, roda alguns filtros, como filtro de recuperação essencial, filtro de setor, filtro de resultado operacional positivo e liquidez. E aí, a gente pega as empresas e divide o seu resultado operacional pelo valor total que a gente tem que pagar para comprar essa empresa, o Total Enterprise Value. E assim, a gente chega numa lista, mais ou menos como essa, das ações mais baratas da bolsa. Essa lista que os alunos do curso Vencendo o Mercado de Ações têm acesso, enquanto eles são nossos alunos. E aí, a lógica é ter 20 ações muito baratas, seguindo regras claras sobre quando comprar, quando manter e quando vender uma empresa. E no momento em que eu gravo esse vídeo, em novembro de 2022, o Ziminas é a terceira ação mais barata da bolsa, apesar dos resultados piores, ela ainda tem um earn yield de 46%. Ou seja, a estratégia aqui está me indicando que o mercado está extrapolando para o futuro distante os resultados piores de curto prazo da Ziminas. Se por acaso o minério de ferro começar a subir e a empresa tiver novos ganhos de margem, o resultado melhorar consequentemente, a gente pode ver de novo ela, distribuir 25% do lucro dá uma bolada em dividendos, por exemplo. É claro que isso depende de vários fatores que não estão no nosso controle, por isso tem outras 19 ações. Bom, se você gosta do meu trabalho, mas não é nosso cliente, não é nosso aluno, por questão financeira, porque o nosso curso complicando o mercado de ações ficou muito caro para ti, pelo quanto você tem para investir, você não pode perder a Black do Clube. A gente vai pegar uma série de cursos e colocar um desconto muito grande aí para quem estiver preparado. Não tem como comprar esses cursos hoje, a gente tirou eles do ar, para que você só possa comprar eles na nossa semana de Black Friday. Vou deixar o link para você participar da Black do Clube aqui. E se você quiser assistir um outro vídeo bem legal, eu falando se a bolsa vai chegar ou não, 150 mil pontos, o link está aqui. Grande abraço e até mais.